Música Os organizadores do projeto Porquê Santa Maria? Histórias Escritas com o Coração estiveram na Câmara de Vereadores na manhã do dia 15 de junho. A visita teve por objetivo apresentar aos vereadores e aos servidores o livro e o CD que compõem o projeto. O Legislativo é um dos apoiadores da iniciativa. Hoje estamos aqui trazendo à Câmara de Vereadores esta obra, esse trabalho, uma coisa que na realidade só valoriza quem veio de outros rincões para Santa Maria, valoriza o poder legislativo de Santa Maria, que tem uma grandeza extraordinária. O livro traz a história de 103 pessoas que não nasceram em Santa Maria, mas escolheram a cidade para morar. A publicação resgata a memória do coração do Rio Grande do Sul com depoimentos escritos pelos próprios participantes. Conforme Mozart, a seleção dos personagens aconteceu de forma natural. Foi fácil porque também começamos a comentar o nosso projeto com as pessoas, e até no café, na galeria, na rua, nas instituições onde nós estávamos. E sempre pedimos, se tiveres alguém, nos indica. Não precisamos fazer seleção, entendesse? Nós só colocamos alguns pontos que nós íamos ser muito rígidos nesse sentido. Era de não olhar classes sociais. No livro tem, começa lá em cima, vou dar um exemplo assim, o doutor Ulisses como juiz de direito e diretor do Fórum de Santa Maria está ali. E chegamos até os demais na maior facilidade. Além de Mozart, o também ex-vereador Humberto Gabi Zanatta e o desenhista Birata são os organizadores do Impresso. Esse projeto foi criado justamente para perguntar para pessoas que vivem aqui, mas que não são daqui, por que escolheram Santa Maria? E essa pergunta movimentou com a mente de 100 pessoas que participam do livro, por que Santa Maria preocupou, instigou e provocou essas 100 pessoas a responder, por que escolheram Santa Maria para viver, para fazer a sua morada e para constituir as suas famílias e aqui ficar. Além da publicação, três músicas foram produzidas. Delcita Borda é o responsável pela produção do CD, que inclui a releitura do hino de Santa Maria. Foi um desafio bastante grande e a responsabilidade, como eu falei, muito maior. Mas eu me senti um pouco atrevido, sabe? Até porque os anos vão ensinando aqui, ensinando lá, e a gente aprende a gostar daquilo que a gente faz. Então eu usei o meu coração, já que o tema é falando mesmo de coração, o tema do livro, e coloquei o meu coração num hino já feito, um hino já gravado, inclusive, se não me engano, com a banda da Brigada, e cantada por um coral, muito lindo, por sinal, mas ela estava num andamento marcial, né? E eu procurei não me distanciar muito do que foi feito no original. Mas procurei dar um arranjo bem pessoal nela, e eu espero aí que os nossos telespectadores escutem e façam suas avaliações. O presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria falou sobre a importância do projeto para a cidade. São mais de 100 pessoas que não são de Santa Maria falando da nossa cidade. Eu, por exemplo, também não sou de Santa Maria, sou de Passo Fundo. Nasci em Passo Fundo, me criei no interior, mas moro há mais de 30 anos aqui em Santa Maria. Então, por que Santa Maria? Porque Santa Maria a gente escolheu para viver, a gente escolheu, digamos assim, até para morrer aqui. Eu fiz e faço de Santa Maria, tanto que hoje eu sou vereador, a minha cidade, a cidade que eu amo, e é o trabalho que eles estão fazendo, que o Zanata fez a letra, que todos eles estão fazendo. É o amor pela cidade, é o amor pela nossa cidade de Santa Maria. Vereadores e servidores da Câmara foram presenteados com o livro. Eles também tiveram a oportunidade de conhecer a música Por que Santa Maria? A segunda edição do projeto está prevista para maio de 2019. Música Música Música